Bom dia a todos e a todas, sob a proteção de Deus e havendo quórum regimental, estou no presente nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 77, iniciando o julgamento do processo 131-395, que tem como relator e o ex-conselheiro Valmir Ribeiro. Bom dia a todos, obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de julgar em bloco os cinco processos seguintes da pauta, os 131-395, 132-199, 131-701, 131-712 e 131-714. Pois, na excelência, o seu Ministério Público. Nada opus, senhora presidente. O senhor presidente, de acordo com a excelência. Pode prosseguir, excelência. Obrigado, senhora presidente. Então, o processo 131-395, do Sebastião Ramos da Silva, Secretaria de Estado de Saúde, do Sebastião Ramos da Silva, é o 132-199, é o servidor Raimundo Bezerra de Lima, Secretaria Estadual da Polícia Civil, 131.701, é a servidora Francisca das Chagas do Nascimento, é a Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Branco. O processo 131.712, servidora Ana Maria Agostinho Farias, da Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Branco. E o processo 131.714, servidora Francisca Oliveira do Nascimento, Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Branco. Tratam os processos de aposentadoria de servidores públicos, municipais e estaduais. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nosso representante do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios do Estado do Acre, do município de Rio Branco. A análise técnica procedida, conforme já ponderou o nobre relator, verificou a legalidade das referidas concessões. Com o que concordou este MPC? Antes exposto, opinamos pelo registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Voto visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando. Primeiro, pela legalidade de registro das aposentadorias. Dois, pelo encaminhamento de cópia dos processos aos servidores, digo, aos respectivos institutos de previdência para as providências cabíveis. Três, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões. Quarto, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheira. Acompanho o voto, senhora. Também acompanho os votos do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Agora, o processo 124.364, que tem como relator o conselheiro Antônio Jorge Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria também para nós julgarmos em bloco os seis próximos processos. Faço a decisão anterior, eu prossegue, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo trata da aposentadoria da servidora do quadro permanente pessoal do município de Rio Branco, da Secretaria de Educação, a senhora Irine do Carmo da Silva. A mesma tem tempo de serviço líquido de 32 anos, 308 dias, e a quarta inspetoria aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária do magistério, por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos, no grupo 4, nível 1, letra I, com R$ 4.628,75. No segundo processo, a aposentadoria do servidor do quadro suplementar pessoal do município de Rio Branco, em extinção da Secretaria Municipal de Educação, o senhor Raimundo Oliveira Macedo, como vigia, com 35 anos e 69 dias de serviço líquido, preenchendo os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1A, letra I, nível 1, letra M, com R$ 1.379,20. Terceiro processo, aposentadoria da servidora do quadro permanente pessoal do município de Rio Branco, também da Secretaria de Educação, o senhor Avanda Furuno, da Silva Freitas, no cargo de professora P2, de 25 horas, com 33 anos e 169 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 4, nível 2, letra H, com R$ 3.837,32. O quarto processo, aposentadoria da servidora pública do quadro permanente pessoal do município de Rio Branco, senhora Iracy Lopes, do Nascimento, no cargo de professora P2, 25 horas, com 26 anos e 354 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária do magistério, para o tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.541,51. O penúltimo processo trata da transferência para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, do segundo sargento, Francisco Xavier Alves, com 34 anos e 188 dias de serviço, preenchendo os requisitos para essa transferência, a reserva remunerada integral, nos termos dos estatutos militares do Estado do Acre, enquadramento e fixação de proventos no soldo da graduação de primeiro sargento bombeiro, correspondente ao grau hierárquico superior, com R$ 4.945,50 no seu soldo. Obrigado. E, por último, a aposentadoria do servidor público do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, o senhor José Benício de Souza Rodrigues, com 35 anos e 280 dias de serviço, preenchendo os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no Grupo 3, referência 8, com R$ 2.089,50. O doutor parque se pronunciou em todos os processos. São os relatórios, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o representante do NPC. Senhora Presidente, senhores conselheiros, tratos de aposentadoria de servidores públicos vinculados ao município de Rio Branco e ao Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões com que concordou o MPC. Antes, posto, opinamos pelo registro das matérias neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigada, excelência. Então, nessa mesma linha, pela legalidade de registro das aposentadorias aqui apresentadas, notificação dos interessados para tomarem conhecimento da decisão, encaminhamento do feito aos respectivos institutos e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Valmir. Acompanho o voto, senhora presidente. Também acompanho os votos do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Permanece com a palavra, com o processo 132.621. Obrigada, excelência. Trato agora os autos de processo para apurar a responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, a fim de verificar o cumprimento da resolução 87, que dispõe sobre o envio a esta cor de contas por meio informatizado das informações contábeis, financeiras, suplementares e patrimoniais do primeiro bimestre de 2017, conforme determinação contida no Acordo 1388 da Primeira Câmara. As folhas 11 a 13, a senhora inspetoria constatou, através de consulta ao sistema informatizado desta cor de contas, que a remessa dos arquivos atinentes ao primeiro bimestre de 2017 só ocorreu em 25 de maio de 2017, pelo que se sugeriu a citação do gestor. O mesmo foi citado, permaneceu inerte, e o doutor Parques se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, a representante do Parque. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo aberto em cumprimento ao item 5 do Acordo 1338 da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, exerado nos autos do processo eletrônico 124.522, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito de Jordão, em razão do envio intempestivo das informações requeridas pela Resolução TCE-ACRE 87 de 2013, relativas ao primeiro bimestre de 2017. A análise técnica procedida pela segunda inspetoria confirmou o descumprimento da referida norma, sugerindo a citação do gestor com fundamento no artigo 76, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Regularmente citado, o gestor quedou-se inerte, conforme certidão de Folha 21. O processo foi recebido eletronicamente no MPNC em 12 de novembro de 2019. Compulsando os autos, observa-se o descumprimento da Resolução 87 de 2013, em razão da intempestividade da remessa dos arquivos, cujo envio deveria dar-se até o dia 30 de março, conforme dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º do citado normativo, contudo, só ocorreu em 25 de maio de 2017. Em conformidade à jurisprudência vigente nesta Corte, as infrações à Resolução 87 de 2013 serão punidas com multa ao gestor responsável a partir do terceiro bimestre de 2016. Penalidade que será afastada, caso os arquivos sejam remetidos ao CIPAC em até cinco dias corridos, após o término do prazo previsto na norma supramencionada, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Elson de Lima Farias, prefeito de Jordão, dosado a critério do plenário, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, em razão de violação à disposição prevista no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCEA CRI 87 de 2013. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Excelência, dada a revelia no processo, eu voto pela aplicação de multa ao gestor no valor de 3.570 e aposto pelo equipamento dos áudios e como voto, senhora. Obrigada, senhora. Excelência, em votação, o conselheiro Valmir. Acompanhe o voto, senhora presidente. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos por ele proposto. Me pediria agora ao conselheiro Valmir para presidir os trabalhos da sessão enquanto eu relato os meus processos. Processo 13 e 14 da pauta, os dois últimos. Em pauta, o processo 124.847, que tem como relator a nobre conselheira Dulcine Benítez de Araújo, a quem conceda a palavra. Obrigada, excelência. Eu gostaria de julgá-los, julgar os dois processos em bloco. Pois não. Já tendo em vista estarmos, o Ministério Público já ter conhecimento, a vossa excelência está com a palavra. Obrigada, senhora procuradora, doutor Ana Helena, conselheiro Antônio Malheiro. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria no primeiro processo da senhora Maria Luzia Nunes dos Santos, matrícula 13.455.1, com proventos integrais no cargo de professor P2, grupo 4, nível 2, letra I, do quadro permanente de pessoal da Secretaria de Educação do município de Rio Branco. E o segundo processo da senhora Clarice Garcia de Lima, também da Secretaria de Educação do município de Rio Branco, proventos integrais, cargo de professora P2, grupo 4, nível 2, letra I, do quadro permanente de pessoal. A DAFO, através da quarta inspetoria, se manifestou nos dois processos pela admissibilidade da concessão de aposentadoria pelo preenchimento dos requisitos legais pertinentes à matéria. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos dois feitos, por sua luz, procuradora, doutora Ana Helena Desvedo Lima. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio do município de Rio Branco. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões com que concordou o MPC. Ante o exposto, opinamos pelo registro das matérias neste âmbito, a teôr do índice 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. São os pronunciamentos nos dois processos. Senhor presidente. Com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, excelência. Nos dois votos é pelo reconhecimento da legalidade, o consequente registro nesta corte, das aposentadorias aqui julgadas, da senhora Clarice e da senhora Maria Luzia Nunes dos Santos, pelo envio de notificação às interessadas do teor da decisão, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, RB Preve, a partir da autuação e registro nesta corte de contas. E no processo da senhora Maria Luzia Nunes dos Santos, também encaminhamento de cópia ao Instituto, para retificação da atuação, para correção do nome da inativa e após pelo arquivamento dos autos. Só uma correçãozinha aqui será feita por nós, a retificação da atuação para correção do nome da inativa e após pelo arquivamento dos autos. São os dois votos nos processos, excelência. Ok. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, excelência. Acompanhando o voto também da nobre conselheira relatora, decidiu-se a unanimidade no extremo do voto da nobre conselheira relatora. Passa a presidência de trabalho à nobre conselheira do Sine Benício de Araújo. Muito obrigado. Eu é que agradeço, conselheiro Valmir, que os processos se encerraram. Há algum expediente a ser livre? Não há havendo também expedientes a ser livre. Passo agora as comunicações com a palavra da doutora Ana Helena. Nossa última sessão desse ano. Pois é, eu, senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores, é a última sessão da nossa Câmara, né? Nesse ano de 2019, eu quero agradecer o convívio durante todo esse ano, né? Agradecer a todos que ajudaram nos nossos trabalhos e aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal em um 2020 cheio de paz, saúde e muita prosperidade para todos nós. E também comunicar que no próximo ano, dado o rodízio que acontece lá no MPC, eu não vou estar junto à Câmara. Mas, com certeza, aqui na primeira, o doutor Mário vai estar, o doutor Sérgio deve vir para a primeira Câmara. Nada mais, senhora presidente. Apenas desejar um bom dia a todos. Obrigada, senhora procuradora. Conselheiro Valmir. Da mesma forma, senhora presidente, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, a Vossa Excelência pelo primor que teve com a primeira Câmara na frente dos trabalhos. Me sinto cada dia mais honrado em participar desse Tribunal de Contas e, em especial, dessa primeira Câmara. Muito obrigado. desejar a todos também um feliz Natal, um próspero ano novo e que, no próximo ano, estaremos aqui juntos novamente, se Deus quiser, e Ele vai querer, juntos, trabalhando em prol do Tribunal de Contas e do Estado do Acre. Muito obrigado. Conselheiro Malheira. Excelência, eu quero corroborar tudo o que foi dito aqui, fazer das palavras de todas minhas também, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Obrigada. Queria também agradecer à doutora Ana por esse convívio nesse ano, dizer que é sempre um prazer renovado tê-la conosco e dizer que a sua participação aqui na Câmara enriquece bastante. agradecer a todos que nos ajudam no cumprimento das nossas funções aqui no Tribunal, especialmente aqui em relação à Câmara, destacando aí o trabalho intensivo da 4ª IGCE, que se destaca aqui no julgamento dos processos da Câmara. agradecer aos nossos assessores, agradecer a cada um dos conselheiros, agradecer a Érica e todos que nos tornam possível realizar esse trabalho de uma maneira correta. Não havendo nada mais a tratar, suspendo a sessão para os procedimentos de estilo e convoco outra para a Diora Regimental, ano que vem. Está encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí